começando a semana instalação de dois dual inverter acabamento primeira linha como sempre a gente está saindo ali a escolha nossa foi de sair com a conexão para fora já que o acesso é fácil e é permitido tá pessoal muita gente tem dúvida você pode virar tubulação para a direita pode beleza só tomar cuidado para a conexão ficar dentro da parede beleza uma dica e da questão mesmo porque a gente só tem essa parede lateral para colocar aqui não cabe do lado de lá tem armário não para dar pra fora que só essa condição estão aqui a parte interna foi que eu comentei só tem essa parede para fora aqui fica curta ela pretende por cortina aqui então não ia dar certo nessa água de cá não dá certo também aqui tem armário então a conexão a gente jogou para fora mantendo que a fábrica pede que a 10 centímetros de espaço lateral aqui estamos com 20 centímetros em cima mas para quem não sabe a lg autorizou a partir do mês passado se não me engano não há necessidade mais dos 20 centímetros eu pus 20 porque aqui o pé direito é muito bom mas a obrigatoriedade agora de 12 centímetros então para registrar e orientar vocês o que a gente faz beleza galera beleza para a massa só ficar mais fácil a gente fala né esse corte que tem muita gente faz crítico né não mas não pode cortar assim pode sim pode ver que eu tenho que é o desenho a fábrica mesmo não esse aqui é um lg mas não é só lg que tem esse aqui é para fazer mesmo se precisar tem situações a gente todas as vezes que a gente faz a gente prefere fazer o furo do lado esquerdo a conexão fica atrás da máquina beleza só tem ocasião que não dá igual essa aqui mesmo eu tenho que pôr álcool em que é que põe a máquina aqui e sair para lá então se eu for a conexão para o lado de dentro ela fica mais longe ela vai ficar muito longe eu coloquei dando aos 10 centímetros do lado que o fabricante indica a conexão sair do lado de fora depois eu vou explicar aí chega aqui né a mas a conexão de cá o mas fazer aqui pode estrangular o cano ou o pobre não aqui vem bem mola própria para isso mesmo eu vou cortar aqui vou mostrar como é que vira e você vai vendo continuando aí galera aí fui fiz o corte peguei a pecinha aqui ó olha que eu cortei ela se um dia o cliente quiser tirar colocar em outro lugar para não ficar o buraco e cola aqui atrás beleza cortei aqui ó já vem até tanto desse lado como deixa mas agora a gente vai fazer o tubo ó o cano de escola segura bem no pé aqui ó e vai virando sem medo aqui tem uma mola que não deixa estrangular não só que sempre segurando no pé aqui para não vir mais para não virar para cima vai indo ao nem doeu beleza galera vamos ver